E muita gente pergunta, mas a guerra não vai terminar logo? Pode até terminar, mas as sanções vão continuar. Eu acho que... É mesmo que termine a guerra, o pessoal não vai voltar para a Rússia como se nada tivesse acontecido. Vai lá, volta a McDonald's, volta... Tem guerras que permitem uma volta ao normal. Mas aconteceu tanta coisa. O presidente americano chama o Putin de genocida. A Rússia está cometendo, segundo o presidente americano, genocídio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Biden não pode mais apertar a mão do cara. Ou seja, o Biden não pode mais dizer, agora que a Rússia encerrou as hostilidades à Ucrânia, vamos voltar a comprar petróleo russo. O caminho sem volta. Exato. Então, o impacto veio para ficar. E eu acho que o cenário mais provável é de uma espécie de guerra permanente. Um impasse? É. A Rússia controla o leste. Vai ter sempre tentativas ucranianas em reconquistar alguma cidade. Às vezes até eles conseguem. Na semana seguinte, a Rússia volta a... É uma coisa assim, contínua. Sim. Então, preços altos de alimentos, instabilidade do preço de petróleo, instabilidade cambial. Eu acho que isso é algo que a gente vai ter por um bom tempo. Por um bom tempo. Então, uma... Mesmo... E você não vê uma resolução do conflito por meios diplomáticos? Alguém assinando um tratado de paz, alguma coisa assim? Olha, é possível, mas o espaço político dos dois agora é muito pequeno. O espaço político do Zelensky e do Putin. O Zelensky já disse publicamente. Ah, porque eles colocaram... Se comprometeram. Prometeram coisas para as suas populações que eles não podem voltar atrás aí. Exato. A partir do momento... O Zelensky disse, por exemplo, eu não vou assinar nenhum acordo que envolva ceder território ucraniano aos russos. Só que... Tudo bem. Assim, ele está no direito dele de fazer isso. E a população o apoia nisso. Então, um acordo que implique, por exemplo, o Zelensky reconhecer que a Crimea faz parte da Rússia é a morte política do Zelensky. Ele não pode fazer isso. O Putin precisa apresentar alguma vitória. Se não, é uma humilhação. Se você assistiu hoje a TV estatal russa, é interessante ver como a retórica radical nacionalista limita o espaço de negociação dos seus líderes. Porque se você está numa situação hiper radicalizada, todo mundo odeia a Ucrânia, acha que eles são todos nazistas, todo mundo... Qual a chance de o presidente dizer não, gente, vamos sentar com os ucranianos? Não, você não consegue. Ou seja, a radicalização fecha portas. E o Putin hoje se reunir com o Zelensky e fazer um acordo... Acordos de paz sempre envolvem ceder um pouco. Os dois lados precisam ceder de alguma forma. Isso... Ele não tem mais espaço político para isso. Então, a TV estatal russa agora está falando que a gente precisa eliminar a Ucrânia, os ucranianos, etc. Uma coisa muito radical. Eles estão nessa linha? É, é muito... É, porque também, assim, quando um país sofre sanções, toda a população começa a sentir uma privação. E o governo precisa imediatamente radicalizar o discurso. Pega esse sentimento e usar a favor, né? É, porque o cara, de repente, não consegue mais comprar um remédio, o cartão de crédito não funciona. A Rússia é uma grande nação de turistas. Mas, se você vier para a Tailândia, a Turquia, na maior parte das praias, só tem russo. Ah, é? E hoje, os cartões deles não funcionam mais lá fora. Então, são coisas muito do dia a dia. Então, tem que cancelar a sua viagem para a Tailândia. E o cara está frustrado com isso. E aí, precisa ter um culpado para isso. O governo pode dizer, ah, então, a gente invadiu a Ucrânia, a gente não esperava isso. Então, sinto muito, mas agora você vai ter que fazer férias dentro da Rússia. Não. Agora, é tudo culpa do sistema internacional, que quer combater a Rússia, quer invadir a Rússia, destruir a Rússia. Dos Estados Unidos. É, tudo normal assim. Então, o nacionalismo russo agora fortaleceu-se muito em função dessa crise econômica pela qual a Rússia está passando. Então, a chance do Putin dizer, não, gente, vamos ser razoáveis. E tem outra. O Putin sabe que um acordo de paz não vai levar ao fim das sanções. Isso já está claro para ele. Então, para que vai negociar um acordo de paz? O que vai ganhar a Rússia? Se você realmente é um assessor do Putin e te perguntar assim, o que eu vou ganhar com o acordo de paz? Os alemães vão voltar a comprar o gás do jeito que fizeram até recentemente? Não. Porque nenhum líder alemão consegue dizer à sua população, olha, a Rússia assinou o acordo de paz, então está tranquilo. Vamos voltar... Não. Os alemães não confiam mais. Isso é um problema de qualquer guerra, é você ter uma perda de confiança total. O Putin pode até assinar um papel, mas a Ucrânia vai dizer, não, o cara vai me enganar daqui a um ano. Porque se a Ucrânia confiasse no Putin, a Ucrânia até poderia dizer, beleza, a gente assina o acordo de paz, passa a crimeia para você, uma parte do leste também, e em contrapartida, vocês garantem que nunca mais vão invadir a Ucrânia e a gente não vai fazer parte da OTAN. Beleza. Só que o ucraniano hoje vai dizer, cara, os russos assinaram documentos nos anos 90, garantindo nossa integridade territorial. E invadiram a gente mesmo assim. Então, a gente assina mais um contrato, um tratado, a gente não entra na OTAN, e no ano que vem o cara vai invadir a gente. Então, não tem confiança. E isso são processos muito longos. Veja que a Alemanha, depois da derrota da Segunda Guerra Mundial, em 1945, conseguiu entrar na OTAN nos anos 90. É verdade. Ou seja, passou uma geração inteira, a Alemanha era um país que não tinha autonomia geopolítica, porque os outros países não confiavam na Alemanha. Com razão, né? Assim, digo, a Alemanha chegou a atacar todos os países ao seu redor, e os outros países... Então, a Rússia, para ganhar confiança de novo... Eu acho que é um processo de longuíssimo prazo. E o Brasil, muita gente fala... Eu falei nas últimas semanas com muitos diplomatas europeus e americanos, e fala assim, como assim o Brasil pode manter seus laços com a Rússia? Que absurdo. Só que o Brasil está longe da Rússia. Então, essa preocupação com o expansionismo russo, aqui não... Não tem nenhum... Da mesma forma que se você está na Ucrânia, ninguém se preocupa com o perigo da OTAN, dos Estados Unidos, etc. Porque os Estados Unidos protegem a Ucrânia contra a Rússia. Então, teve muita tensão, eu vivenciei muita interação tensa entre latino-americanos e pessoas da Europa Leste. Porque as pessoas da Europa Leste diziam, cara, pra nós a OTAN foi salvação. E os Estados Unidos... E na América Latina, ninguém fala isso. As pessoas têm uma visão muito negativa da OTAN. Porque da visão latino-americana, a OTAN não... Não protegeu as nações da região. Então, depende muito da visão... Da região geográfica, de como você avalia a situação. Mas eu vejo a ruptura entre o Ocidente e a Rússia como permanente. Eu acho difícil isso mudar na nossa geração. A não ser que o Putin caia. Exato. Mas acho pouco provável.